Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo no vídeo de hoje Como cuidar gente de palmeira ráfia Olha que maravilha! O pessoal sempre deixa comentário falando Daniel, minha palmeira está queimando as folhas O que eu devo fazer? Fica nesse vídeo Vamos passar tudo certinho o que você deve fazer Quando a sua palmeira ráfia está queimando as folhas na pontinha Chama a vinheta! Então gente, no vídeo de hoje vamos falar de palmeira ráfia Gente, é muito bonita É uma palmeira que você pode cultivar dentro de casa Em apartamento ou em sol pleno Em qualquer ambiente, gente, ela vai se dar super bem E eu estava vendo nos comentários ontem Muita gente perguntando Daniel, minha palmeira está queimando as folhas E aí, o que eu devo fazer? Tá certo? O título do vídeo é esse Mas antes da gente tocar nesse assunto Te convido a conhecer o canal da minha irmã A Lu Link aqui embaixo Ela tem vídeo maravilhoso Está começando Precisando de inscritos, de hora Vão lá gente Ela vai te recompensar também Indo fazer a visita a vocês, tá certo? Link aqui embaixo Desce aqui Só toca lá e vai lá conhece ela Show de bola! Abraço irmão! Então gente, estou com uma palmeira aqui Olha que espetáculo gente Está bem verdinho Muitos brotinhos novos Olha que show! E então O que eu devo fazer para essa palmeira se manter? Ela com as pontinhas das folhas verdinhas Igual vocês estão vendo aqui, certo? Porque a palmeira Quando começa a queimar as folhas Ela está te dando um sinal, viu? Ela está te dando um sinal de alguma coisa Está precisando ali de alguma coisa Ou o ambiente não está favorável para ela Ou até mesmo Falta de adubo Mas Daniel Mas a minha palmeira tem todos adubos Tem tudo que precisa Está até lá fora Está bonitona Mas está queimando as folhas Então É como eu falei para vocês Sempre que você adquirir uma palmeira dessa Ao ela se adaptar ao teu ambiente Ela vai queimar, viu? É natural Você vai pegar uma tesourinha E aí Vamos ver se tem uma folhinha queimada dessa Deixa eu ver aqui, gente Ó Essa não tem zero de folha queimada, né? Ó Que nem vocês estão vendo Deixa eu levantar ela um pouquinho aqui Ó Está show de bola Está uma palmeirinha Bem saudável mesmo Mas Ó, gente Essa não está plantada Ela está não Pronto para replante, né? Ela está aqui na No saco de estopa Deixa eu ver aqui Então não tem nenhuma Nenhum ambiente que está Nenhuma folhinha dela Que está queimada Mas se tiver Você pega a tesourinha E vai lá E Corta a pontinha dela Tá certo? Você vai cortar Mas Vai colocar nela, gente Um adubo 1010 Para o que Um adubo 1010 Igual eu falei para vocês Quando a palmeira Chega no teu ambiente Você comprou uma palmeira Está bonitona Está igual essa daqui Ela Vai sofrer ali com Falta de luz Ou excesso de luz Ou essa tua palmeira Veio de uma estufa Ou veio de um viveiro E lá era a temperatura Controlada Aí ela vai sofrer um pouquinho, viu? Aí Você entra com o adubo 1010 Grandulado Coloca uma colherzinha de chá Para cada palmeira Igual essa aqui Num vaso Num pote 25, 30, né? Para não ser excesso de adubo E aí Ela vai ter mais nutriente Para poder ela não Sofrer Não queimar a sua linha E você vai ter Tua palmeira show de bola Se a tua já está queimando Corta as pontinhas E coloca um adubo 1010 Grandulado Vai deixar tua palmeira show de bola Daniel Mas eu não tenho o adubo 1010 Ou não consegui Ou está caro O que eu coloco Para substituir Esse adubo 1010 Gente O unos de minhoca Eu garanto Que vai também Resolver teu problema Ou até mesmo O esteco de vaca Quem tem acesso Acesso a ele, né? Perdão, gente Pode colocar Que vai também Ajudar bastante Mas Presta atenção Na claridade Se ela está faltando De repente Você comprou uma Colocou num ambiente escuro Que não tem luz Ela vai sofrer Vai continuar Tendo esses probleminhas Menos com todos os adubos Viu? Daniel Mas está no sol Queimou Espera Que também Ela vai ter folhinha nova Ela vai sair broto novo Já adaptado Aquele ambiente lá Que é o sol pleno Você pode ver Você vê em jardim aí Essa palmeirinha Show de bola Bem verdinha Mas por quê? Se adaptou lá E nasceu lá Tá certo? Então Temos cuidado direitinho Presta atenção Na plantinha Quando ela está precisando O primeiro sinal É as folhas Que vai dar tudo certo Eu me chamo Daniel Até o próximo vídeo Tchau Tchau